O ex-presidente chileno Sebastián Pinheira triunfou no domingo nas eleições presidenciais, mas não conseguiu evitar uma nova disputa contra Alejandro Guilherme do Partido no Poder. O candidato da direita atingiu mais de 36,6% dos votos apurados, insuficientes para vencer no primeiro turno. Esse resultado é muito semelhante ao que tivemos em 2009. E lembre-se que em 2009 ganhamos as eleições e conseguimos colocar nosso país em pé e em movimento. Guilherme obteve mais de 22,6% dos votos, embora seu segundo lugar tenha sido ameaçado pelo surpreendente resultado da candidata da esquerda radical Beatriz Sanches, que superou os 20% dos votos. Tenho a convicção de que o futuro triunfou hoje e não o passado, mas precisamos reconstruir uma unidade profunda de todos os chilenos que estão a favor das mudanças. Os chilenos também elegeram 155 deputados e metade do Senado, que agora terá 43 membros. Foram as primeiras eleições do novo sistema eleitoral proporcional, o voto no exterior e a lei da paridade. E aí E aí E aí